E aí, Matheusinho, como está a sua filha? Está ótimo, graças a Deus. Nasceu bem? Muita saúde? É isso aí, graças a Deus, quer muita saúde. E aí, João, como está seu filho? Está para chegar, hein? Está para chegar? Chega aqui uns 3 anos. Uns 3 anos está encomendado. E aí, Regi, e seus gados lá, como está? Vamos lá, esperando engordar para vender. Então a gente vai te entregar esse kitzinho da torcida VIP. Bom, Vittal, bom dia. Bom, Vittal, bom dia. Acho que em nome de todos aqui é dar os parabéns, né? Obrigado. Muita saúde aí para a Donela, uma vida muito boa para ela, para todos vocês. Queria começar a falar um pouquinho sobre essa sua fase, o teu momento. Acho que na vida pessoal é uma surpresa do que está acontecendo também na vida profissional. Acho que é uma coisa difícil separar uma coisa da outra. E aí, você está vivendo um momento de protagonismo agora. Dentro de campo, como titular, como meia central, participativo. Foi muito bem. Na minha opinião foi o melhor jogo para o Botafogo. Você sente isso também? É o teu melhor momento aqui desde que você chegou como uma aposta? Qual é o melhor de uma reação? Ah, com certeza. Eu acho que quando as duas coisas estão bem dentro de casa, a gente fala que reflete dentro de campo o trabalho também, o dia a dia. Então, não tem como esconder. Quando as duas coisas estão bem, difícil dar errado. E acho que também é o meu melhor momento que eu vivo aqui no Corinthians. Uma sequência boa de jogos. Jogos bons. Importantes que eu fiz aqui. Podendo contribuir a ajudar a equipe, que é o mais importante. O fato de você estar jogando mais centralizado, isso potencializou, melhorou, ajudou isso a acontecer? E aí, eu te pergunto isso porque, como não tem o Pedrinho no jogo de sábado, a gente está meio na dúvida. Se ele escolheu o Jadson, você mudaria de posição? O Jadson iria para o lado aberto? Ou ele teria que escolher um atacante mesmo para não mexer justamente onde você está funcionando bem? Então, sobre jogar centralizado, eu sempre joguei. Minha vida toda, desde a base do Vasco. No profissional também, desde que eu subi, sempre joguei centralizado. E não escondia a minha vontade também de jogar. E agora eu estou tendo a oportunidade, o Caribe está me colocando ali. E sobre quem ele colocar ali, ele ainda não montou o time. Amanhã ele deve conversar com a gente para montar para quem joga no sábado. Então, quem entrar ali, eu tenho certeza que vai dar a conta do recado. São jogadores muito qualificados. A gente tem um tempo muito forte para brigar no brasileiro e na sul-americana. Com certeza. Matheus, parabéns pelo nascimento de Antonella. Queria que você falasse como estão sendo esses primeiros dias, como o papai, ela tem chorado muito, você tem conseguido dormir. Como é que está sendo essa experiência para você, que é um garoto de apenas 20 anos? Uma experiência maravilhosa. Eu digo que é um sentimento que não tem explicação. Quando eu estava entrando para ter o parto, foi um momento que eu fiquei mais ansioso que qualquer jogo, qualquer decisão. E fiquei muito feliz. Agradeço muito a Deus por ter colocado a minha esposa na minha vida e agora Antonella. Tenho certeza que vai ter muito grude comigo. E com relação ao Gabriel, que é seu companheiro aí de clube, também joga ali no meio campo. O Gabriel acabou tendo uma transferência frustrada lá para a Arábia. Vocês conversaram com ele. Como é que foi esse retorno dele agora que já volta à condição de titular? Cara, a gente fica feliz e triste também, né? Triste pelo ocorrido. Nenhum jogador queria estar na pele dele naquele momento. Uma situação muito constrangedora, né? E feliz por ter o Gabriel aqui novamente para a gente. Um jogador super qualificado, com a cara do Corinthians já identificado aqui. A torcida gosta muito e nós também gostamos muito dele. É um cara que tenho certeza que vai continuar ajudando. Já ajudado, vai ajudar mais ainda. Então, ter o Gabriel aqui fortalece mais o elenco. Tenho certeza. É, parabéns aí também. Obrigado. Então, queria falar também, né? Lógico que o Gabriel teve a chance de deixar, mas você também teve proposta para sair. Como é que é treinar ali você e o Gabriel pensando que agora vocês ficam, vão jogar juntos? Ah, então. Teve algumas conversas aí, escutei da parte externa. Nunca chegou nada concreto em mim. Meu empresário não falou de nada concreto, nenhuma proposta oficial. Chegasse, com certeza ele falaria. E vi algumas pessoas mandando mensagem pelo Instagram, mas que a gente mexe. Mas agora a janela fechou, o foco total aqui no Corinthians, para ajudar e pensar no brasileiro, na sul-americana que a gente está brincando aqui. E como é que é? O Corinthians para esse jogo tem vários desfalques, né? Vários jogadores servidos em seleções, DM também aí para alguns. Como é que é montar o time com a ausência de alguns jogadores importantes para esse jogo de ato do Ceará? Então, por isso que a gente sempre toca na tecla de ter um elenco forte, um elenco qualificado. Para quando aconteça esse tipo de convocação ou desfalque por lesão, quem entre da ponta do recado. E eu tenho certeza que quem entrar vai dar o seu melhor ali para ajudar e manter o nível da equipe. E tal? Tudo bem? Parabéns pela sua volta aí. Já está voando na troca de fraude? Para ser sincero, ainda não troquei não. Mas tenho certeza que trocarei muito ainda. E diz uma coisa. Eu buscava na terça-feira, estava falando aqui na entrevista coletiva sobre esse horário. Falou que não gosta muito de acordar cedo para jogos às 11 da manhã. Como é que é para você? Gosta desse horário matinal? Cara, eu não adaptei muito também não. Acho que mais por conta da alimentação. A gente ter que comer macarrão de manhã é bem difícil, né? A gente que acorda, normalmente a gente come uma coisa mais leve. Então, acho que fica mais por conta da alimentação. Mas sobre jogar, jogar em si, assim, eu acho que não tem muita diferença. Lógico que jogar 11 horas em Manaus seria desumano. Mas quando joga em São Paulo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando jogamos contra o Inter, teve uma temperatura muito boa. Então, acho que não teve muita dificuldade, não. Vital, aqui tudo bem? O ano passado teve aquela oferta do Shakhtar de 8 de euros. Acho que você que até não quis ir, né? E este ano agora, acho que teve de 8 de novo da Roma. Você tem noção de que você é um garoto ainda, mas que por trás de você movimenta todos esses milhões? Enfim, o clube também apostou em você, trouxe você para cá. E o clube hoje fala em 13, 14 milhões de euros, que dá quase 60 milhões de reais. Você imaginava que isso ia acontecer na sua cabeça, na sua carreira, valer tanto dinheiro, tudo que está envolvido em volta de você? A gente sabe que isso faz parte do futebol, né? Ainda mais quando o jogador joga frequentemente, está sempre jogando, sempre aparecendo, eu não mostro os propósitos de aparecerem. Como eu vim para o Corinthians comprar, e caso aconteça de ser uma venda, é uma coisa super normal. Então, a gente tenta focar ao máximo aqui para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui, ajudar o grupo e cada vez mais conquistar os nossos objetivos aqui, que é conquistar títulos e entrar na história do Corinthians, que é o mais importante. Depois de você assumir a titularidade, a gente percebe que, pelo menos em campo, a marcação parece que está chegando mais junto. A gente vê ali você com menos espaço, porque antes, ah, é um menino ali, deixa ele ali, não sei o quê. E agora parece que não. Você sente um pouco isso também? A coisa está apertando em relação à marcação também? Ah, sim. É normal, né? Quando o jogador começa a aparecer e, às vezes, faz pouca diferença. Igual eu gosto, eu e o Pedrinho gostamos muito do drible. O Cleison também é um jogador que gosta do drible. E a marcação sempre vai chegar forte, para a gente não possa romper linhas, igual o Carilho fala. Mas eu tenho certeza que, quanto mais eu jogar, mais eu tenho marcação e isso faz parte do futebol. E você está com uma cara que tem a característica de cortar muito para dentro, bater naquela chapada, muito como o Coutinho, por exemplo, faz, o Felipe Coutinho. Às vezes você errou gol, às vezes o goleiro pega. É uma jogada sua que você está treinando, que você, muitas vezes, faz e dá certo e não dá e vai continuar tentando. Como você vê se tem alguém que te espelha? Porque a gente sempre vê Coutinho fazendo isso e a gente está vendo você com uma frequência muito grande nos jogos. Então, eu nunca escondi para ninguém que o meu ídolo no futebol é o Coutinho. É um cara que eu vejo o vídeo direto dele. Então, tem essa característica, mas também eu tenho esse estilo de jogo, de cortar para dentro e bater. E desde o ano passado, o Carilho vem me cobrando, treinando bastante diariamente, para que eu possa exercer isso no jogo. E esses últimos jogos eu vim fazendo frequentemente e está dando certo. Uma hora a bola vai entrar, eu vou tentar arriscar ali. Não vou deixar de arriscar, tenho certeza que uma hora eu vou conseguir vazar o goleiro ali e fazer o gol. Então, aqui no fundo, parabéns também. E também sobre esse assunto dos seus números, das suas chances. A gente vê que depois da Copa América você tem jogado mais, tem jogado melhor, buscado mais gol. Você teve uma chance contra o Fluminense, teve essas chances de chute de par andar nesse último jogo. Se a gente for olhar os seus números, na temporada você tem dois gols e duas assistências. É um número baixo. Você tem se cobrado para aumentar isso? É até por isso que você está tentando mais gol? Ah, com certeza. Até se eu tivesse os números altos, eu ia entrar em todos os jogos para buscar dar assistência e buscar o gol. Para que o meu Fluminense pudesse ajudar a equipe. Eu tenho certeza que eu fazendo o meu papel a gente vai estar mais perto da vitória. Então, acho que isso é o mais importante, pensar em prol do coletivo. E se eu puder ajudar, fazer um gol na assistência, eu vou ficar muito feliz. Então, tudo bem? A gente estava falando aqui da sua fraternidade, você se firmando na titularidade. A sua idade, coisas acontecem muito rápido na sua vida. Não sei nem se você tem muito tempo para parar e pensar, mas hoje eu tenho certeza que você deve ter objetivos coletivos aqui. de ganhar mais um título pelo Corinthians, mas você tem os seus objetivos pessoais da sua carreira, da sua vida pessoal já montados? Cara, desde que eu cheguei aqui, eu sempre estou aqui na tecla de querer me firmar na equipe titular. Poder ter uma sequência e assim fazer meu nome aqui no Corinthians. Sobre o objetivo coletivo, eu quero muito poder conquistar esses dois títulos, já que eu não tenho nenhum título nacional, nenhum internacional. Então, a sua sul-americana e o brasileiro, eu ficaria muito feliz. E com certeza, o grupo todo entraria na história do Corinthians. Então, esse é o nosso objetivo para entrar a briga nas duas competições. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Tchau.